Sem início de qualquer problema, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser notificado de mais vídeos. Nana está na mansão e sempre tem a mãe em mente. Nana vai até a mãe e quer conversar com ele e quer adoçar todos os acontecimentos. Nana vai até a mãe e diz que precisamos resolver seus problemas de raiva e precisamos ser bons com você agora. Yama olha para Nana e se pergunta de onde tirou essa coragem. Yama agora tem algo a ver com Nana e esses sentimentos o aproximam de Nana. Você acha que esses problemas serão resolvidos e Nana e Emma ficarão felizes? Continua assistindo. Yaman deixa Nana e sai para tomar ar. Yama então volta para casa e se dirige para a cozinha. Só então, ele encontra Nana nas escadas. Nana não se afasta da Yama e se move para a esquerda e para a direita. Nana fica brava com Yama e agarra seus braços e a prende na parede. Yaman grita para Nana e manda parar. Yama olha para Yama e diz olha, você está gritando comigo de novo e ainda não consegue controlar sua raiva. Yama agora está com muita raiva e não sabe o que fazer. Yama com raiva sai do lado de Nana. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Fique atento aos detalhes. Fique atento aos detalhes.